Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo de dica de manobras. E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas de como faz para você mandar o seu primeiro S de negativo. Muitas pessoas me pedem para fazer vídeos de negativo e a verdade é uma só. Eu não sou um cara muito experiente de negativo, eu não manjo muito. Lá na década de 90, quando eu vi pelas primeiras vezes os negativos, eu andava de Salomon. Eu comecei, eu fazia Pornstar negativo, Máquio negativo. Só que isso foi ficando para trás e eu fui deixando de praticar. Aí um tempo para cá muita gente fazendo e muitas pessoas style fazendo, me deu uma inspiração. Aqui no Brasil tem o Lupita, eu acho muito style o jeito que ele manda os negativos. Eu sempre peço dicas para ele, sempre peço ideias. Inclusive eu devo meu Alep Maco negativo a ele. E agora eu vou tentar passar uma ideia de como fazer um negativo. A primeira dica que eu te dou, se você conseguir, para te facilitar, é achar uma quina exatamente assim. Uma quina bem quina mesmo, uma chapinha. Então melhor ainda para encaixar seu negativo. Melhor ainda. A segunda dica é como você vai identificar aonde você tem facilidade para o SD negativo. Eu vou contar para vocês as minhas experiências com o SD negativo, para ver se clareia mais a ideia de vocês. O meu top-est é com o pé esquerdo. O meu top-est é assim, certo? Então eu sempre pensei que o meu negativo-est fosse igual ao top-est, só que eu encaixaria assim. Eu falei, meu, é assim que tem que ser. E aí eu comecei a tentar, né? Eu falei, ah, o top-est é assim. Então o meu negativo-est é assim. E nada. Mas nada que eu tentasse, eu acertava o negativo-est de assim, com a base do meu top-est. Lembrando sempre que não significa porque eu não consegui e eu descobri um outro método que você não possa fazer na base do seu top-est, que você não possa fazer do seu jeito. Isso aqui são dicas de como eu aprendi. Isso não significa que é a verdade absoluta. Mas vamos lá. E aí, alguém me disse, eu não lembro quem no rolê, que apoiava a maior força no pé da frente do S de negativo. Eu falei, peraí, o pé da frente é de backslide. Meu backslide é com o pé esquerdo. Aí eu, cara, meu S de negativo é como se fosse um top-est switch, mas assim, eu falei, não, não pode ser, cara. Meu top-est é pra lá, meu S de negativo tem que ser pra lá. E aí, eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, todo o peso no pé da frente? E foi daí que eu comecei a praticar. O que que eu fiz? Eu vinha, bem esdrúxulo mesmo, colocava o meu pé de backslide, levantava e falava assim, meu, esse é o pé de apoio, que incrível, velho. Aí eu comecei a ir, roubado mesmo, pôr o pé assim e tentar pôr o outro. Falar, não, não é, não é. Aí eu ficava, cara, como assim o pé de apoio? Colocava o pé e tentava pôr o outro. Até que chegou em determinado momento que o meu pé de trás encaixou. E aí eu falei, cara, é assim, é assim. Então, o que que eu fiquei? Eu fiquei praticando apoio no pé da frente e depois colocar o pé. Apoio no pé da frente e colocar o pé. A minha maior dica do S de negativo que eu consegui fazer foi levar o negativo S de no backslide. Foi levar o negativo S de no backslide. Sem dúvidas, a maior dica é isso aqui, ó. Você mandar assim e colocar o pé ali de negativo. E aí, depois que você ir praticando várias vezes e ir de backslide, roubado assim, e levantar o pé, você começa a se soltar mais e falar, agora eu vou pular com os dois pés e vou tentar entender e encaixar. E ir batendo. Aí comecei. Falava, nossa, cara, quando eu encaixei a primeira vez e entendi que por mais que uma manobra pareça que você apoie nos dois pés, sim, tem um pé que apoia mais. E pra mim, no S de negativo, é esse pé da frente. E eu fui praticando isso várias vezes. Fui vindo, vindo, encaixando sempre devagarinho. Patinava devagarinho e encaixava. E eu fiz isso por várias vezes. Então, se você tentar duas, três, quatro, cinco, dez vezes e não conseguir, não desista. Porque eu tentei, sei lá, cinquenta vezes. E aí vai e encaixa. Vai e encaixa. Passado tudo isso, você vai começar a sentir confiança. Você vai vir e vai mandar o seu primeiro S de negativo. Vamos ver se sai de prima? Vamos ver se sai de prima. Vamos ver se sai de prima. Pensando no pé da frente de backslide. Saindo de fake. Junte todas essas ideias. É que, na verdade, esse vídeo não teve muito passo a passo. Foi mais um bate-papo. Junte todo esse bate-papo e as ideias e sua força de vontade. E mande o seu primeiro S de negativo. E eu te vejo no próximo vídeo de dica de manobras. Ou qualquer outro tipo de vídeo. Porque você já sabe, aqui no nosso canal vai ter muito Patins Street e muitas novidades.